E aí, pessoal, beleza? Sou a Nath, você tá no Pilha de Leitura, e hoje o vídeo vai ser bem corrido. Hoje a gente vai fazer 20 resenhas em 2 minutos. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, o vídeo certinho do Vitor, onde o Vitor faz essa brincadeira também, das 20 resenhas. E todas as resenhas, todos os livros que eu falar aqui, que eu já tiver feito resenha, eu também vou deixar lá na descrição do vídeo, pra vocês se interessarem e poder assistir a resenha completa. Vou ter que falar de 20 livros em 2 minutos. Será que vai dar certo? A menina má, não acredite em crianças fofas. O monge negro, onde a loucura e a sanidade se confundem. A carne e o sangue, onde boa parte dessa zona toda começa. Planeta dos macacos, quando os macacos são mais inteligentes que os homens. Capitão América Renascimento, uma biografia do Capitão América. Bisco Roxo, onde o mal de dentro de casa pode ser o bem da comunidade. Pílulas Azuis, uma história de amor e AIDS. Biografia do Neil Patrick Harris, um manual prático de como sair do armário e se dar bem na vida. A arte de correr na chuva. Carros, cachorro e muita fofura. Jurassic Park, brincar com dinossauros pode dar merda. Psicose, ai o amor entre filho e mãe. A cidade e as serras, uma crítica mordaz ao estilo moderno de vida, onde a tecnologia mais recente é um telefone de rosca. Gabo, uma odisseia para escrever 100 anos de solidão. Extraordinário, quando um livro faz você se questionar todos os padrões do mundo. O segredo do meu marido, quando você fizer uma cagada, não escreve uma carta. Dexter, você vai se apaixonar. Sentimento do Mundo, um livro de bolso que contém todo o sentimento do mundo. Ratos e Homens, um dos maiores exemplos de amizade na literatura. Vê de vingança, não faça experiências com seres humanos. A coisa terrível que aconteceu com Barnaby Brockett. Quando você pode voar e seus pais acham isso ruim. Pessoal, obrigada por ter visto o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal lá embaixo para ajudar a compartilhar e ficar sabendo de todas as novidades aqui do Pílio de Leitura. Até a próxima. Tchau!